Música Eu pego só a peixinha aqui, ó Isso Música 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 Oi, bom dia Oi, Yanni, eu tô dando uma olhada aqui em teus histórias Como que ficaria pra fazer uma visita, teria disponibilidade pra hoje ou amanhã? Tem disponibilidade de horário Tranquilo, então, muito obrigado pela atenção Obrigado você, até depois Música 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 Música